E quais as sensações que vocês têm hoje quando vocês passam em frente do CTA ou visitam lá dentro? Um pouco de tristeza. A gente fez um encontro agora em dezembro de 2013, visitando o CTA, a tristeza da falta de manutenção, da falta de preservação, que agora a gente enxerga aqueles prédios e aquelas casas, as residências, como algo muito especial e perdendo as características originais. Tanto da parte de jardim, da parte da natureza mesmo, o tipo de paisagismo e a parte física. Existe muito pouca conservação, então as coisas vão se deteriorando, vão se perdendo, a parte física do CTA. Por isso que a gente está preocupado em resgatar essa parte emocional afetiva. Você sabe que, apesar dos exemplos da arquitetura moderna, do estado de Nehemiah e tal, não tem a preservação patrimonial lá. Então, como passam gestões, 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 isso há décadas, e muitas vezes se criam ou constroem novos prédios e tal, sem a preocupação desse resgate da história arquitetônica, de todo o traçado. Então, isso é uma questão da gestão mesmo, vem a cada dois, dois anos, muda, então, se não tem uma lei de preservação assegurando, é complicado. Então, eu fiquei, quando a gente foi no churrasco, eu vi aquela porteira na quadra, lembra? Sim. Naquela porteira, aquela porteira, eu fiquei chocada com aquilo, porque era tudo tão aberto, tudo acontecia para as coisas fluírem naquela direção, na direção da piscina, da convivência, tudo. As coisas começam a ser cercadas e a gente tinha um pouco de... quebrou isso. É verdade. Então, isso aí, a coisa da chave me incomoda muito, a coisa das coisas serem trancadas, os espaços serem trancados ou limitados, isso aí me incomoda muito. A própria portaria, né, Souza, que era toda de vidro, você enxergava tudo, né, por dentro, né, a circulação dos guardas, tudo. Então, houveram ali dois ou três carros que tentaram invadir para roubar armas de guarda e tal, aí construíram um muro, eles foram cercando a portaria, né, aí construíram uma de cada lado. Então, tudo isso foi sendo modificado. Entre o hotel e o H8, aquilo lá era terra, a gente vivenciou a construção da piscina, as coisas foram brotando enquanto a gente estava lá, né. Quer dizer, a geração anterior, a nossa, deve ter mais coisa para contar em relação a isso. Com certeza. Porque eu acho que a gente pegou muito mato, muito... o CTA foi crescendo e agora não existe a quantidade de florestas e de mato que tem, que tinha a granja do CTA, que lá dentro era espetacular, não tem mais essas coisas. O próprio da destruição do cinema, né, foi um... Do cinema, que foi uma coisa que... Isso não marcou, né, durante a dificuldade. É, marcou que a comunidade teve, porque tinha muita gente na cidade no cinema também, né, eram... Vinha, é verdade. Teve uma coisa que foi a construção do clube Sargentos, né, que separou, né, todo mundo vivia junto na mesma piscina. Aí quando construíram um clube para o Sargentos, houve uma separação, né. Aquilo marcou muito as aventuras, então, amigos que a gente ia junto não podiam ir mais. Foi no seu tempo isso? É, então a gente queria saber, a gente não viveu isso. Foi na década de 90, início de 90, no ano de 80, início de 90. Porque a gente comentou que a piscina estava vazia, a quadra estava vazia, tinha gente jogando tênis, jogando bola e, quando a gente foi nos rascos, tinha pouquíssimas crianças e a piscina praticamente não estava sendo usada. Mas essa separação a gente não... É, eu acho que isso está vazio, tem essa coisa da separação e do costume mesmo. As pessoas hoje mudou, antigamente, o final de semana era no clube, era na piscina. Você não vê mais as crianças correndo nas quadras. E essa coisa do esporte também, que era muito forte para a gente. Sempre estava sendo usada as quadras. Sempre praticando esporte. Então, as quadras que a gente patinava, por exemplo, não dava mais para patinar, porque elas são todas esburacadas. Todas destruídas. É essa coisa da manutenção. E a gente vivia patinando, né? Verdade. Vocês lembram que tinha o Judas, Malhação de Judas, né? Que era jogado de paraquedas. Você lembra? De paraquedas não lembra. É, eu lembro. Jogado de paraquedas, caia ali perto do posto de gasolina, entre o hotel e o posto de gasolina. Você falou de paraquedas, eu lembrei uma coisa. Acho que na semana da ASA, na semana do enviador, eu não lembro quando que era. Tinha chuva de paraquedas, de paraquedas pequenininhos, que vinha um livrinho. Você lembra disso? Estou lembrando, conta mais aí. É. Que livro sobre o que que era? Ou sobre o Santos Dumont, sobre a aeronáutica, não lembro o que que era, mas tinha uma determinada época que tinha essa coisa de chover, paraquedinhas coloridas. Já lembrei também. Era uma coisa legal, não é? Especial assim. Momento para criançada maravilhoso. Mágico, todo mundo olhando para o céu e vendo um monte de paraquedas pequenininhos. Então, mas esse negócio do trote do ananduíta, você sabe como que é direitinho? Porque eu sei que eles faziam desfilar pelas residências, todos os alunos, com uma vela na mão, né? Cantando uma música fúnebre, horrorosa lá. Eles amam o hino deles, as partes da história deles. E levavam ele para um cantão, sabe, de madrugada. Aí tinha uma fogueira, que eles tinham que apagar com o xixi deles. E aí eles, como eles não conheciam aqui em São José, era de madrugada, eles largavam todo mundo lá no escuro e tal. E os caras tinham que voltar para o alojamento deles. Salve-se quem puder, no meio daqueles cerrados que tinha cobras e bichos e não sabia onde era. Tinha uma coisa interessante da rádio dos alunos do Ita, né? Que tinha uma história que era a primeira FM do Brasil. Ah, é? E aí eles faziam um programa de música, de entrevista e tal. E depois deram a oportunidade para o pessoal da comunidade fazer o programa. Então chegou uma época, a gente teve um horário lá, né? Toda segunda-feira, às 8h às 9h. Tinha um programinha e tal. E consideraram o primeiro FM do Brasil. E até hoje funciona na rádio deles.